Música Ei, Costa tá aqui, eita mano, ai deu ruim pro cara Música Música Opa E é com um dos últimos samurais que a gente começa mais um vídeo aqui na Avenida Europa Hoje tá insano, o gente gravou o primeiro vídeo muito rápido, velho Teve que esse turbão de 480 de roda, dando bem guinjeta Teve, mano, sei lá, teve muito carro no último vídeo No de hoje vai ter muito carro ainda Se vocês olharem, vira até a câmera ali, ó Tem só duas Porsche conversível, uma Ferrari e um esportivo vermelho bem rápido aqui do lado Tem até BMW, a competition lá Tem muito carro louco, de verdade Então já deixa aquele likezinho de tetra Mil likes pra dar aquela fortalecida Compartilha com seus amigos pra poder ver os carros da hora passando Tamo junto e bora pro vídeo Vamos redar sem capa Olha o francês aí Instagram, deita a marca daí, galera Só carrinho de pobre hoje aqui, hein O melhorzinho aqui é o Tempra Galera, antes de começar os mimimi, haters, sei lá, piloto de teclado Eu não tô me desfazendo do Tempra Foi só uma brincadeira, beleza? É isso aí, bora pro vídeo É isso aí, galera Pega a foto Será que vai sair de lado ali? Não Pega a foto Vamos lá, vamos lá Eu não sei vocês, mas pra mim esse carro tem maior cara de aqueles carros funerários, tá ligado? Sei lá, vai cuidar maior medo, eu tenho medo desse carro Nossa, que bosta Ai, caralho Na frente da polícia Vai dar nada não O homem mais famoso da Avenida Europa aí, ó E aí, Nicola? Posso te subornar, hein? Olha Tá ligado, tá ligado, né? Vai pegar, vai pegar? Pegou ou não? Pegou, pegou, pegou Encosta aqui Ai, deu ruim pro cara Pegou? Vai pegar o cara? Puta merda Não, vai passar, vai passar Boa, valeu menos Um a menos no pátio Pegou, pegou Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Ah não, é o quinto carro. E aí cachorro. 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 Esse carrinho é raro, hein? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Opa! E pega aquela foto louca! Opa! 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 Obrigado.